Pode parecer o enredo de uma produção fictícia, mas ou uma aeronave desapareceu por meio século e depois reapareceu. Nesse caso, o voo CS-59 da Barrett St. America Wright intrigou autoridades, visto que o seu sumiço teria sido um grande mistério. Outro fato estranho é que não havia nenhum sinal aparente ou pedido de socorro. Além disso, o último contato do piloto com a torre foi realizado 4 minutos antes da previsão de chegada do voo à capital chilena. Porém, após isso o avião desapareceu completamente. As operações de busca foram organizadas imediatamente depois do desaparecimento do avião, mas os destroços da aeronave não foram encontrados. O mistério do desaparecimento da Stardust, como havia sido batizada a aeronave, levaria mais de meio século para ser resolvido. Entre as causas cogitadas para a queda do avião, estava um atentado e extraterrestres. Ao final, o motivo era bem mais simples. Eu sou Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Em 2 de agosto de 1947, às 17h41, o voo CS-59 da companhia aérea Bridgestone America Rights acionou a torre de controle do aeroporto de Los Cerritos, em Santiago, no Chile. Naquele momento, o piloto informou que estava perto de aterrissar a aeronave no país. Porém, o avião nunca mais foi visto. Depois de algumas horas do desaparecimento, foi montada uma equipe de busca. O grupo objetivava encontrar algum sinal que poderia explicar o sumiço do avião. Após o passar dos dias, o caso ficou ainda mais enigmático, o que intrigou as autoridades. Em seguida, foram relatados dois novos acidentes aéreos envolvendo a mesma companhia, o que iniciou as suspeitas de sabotagem. Entre os passageiros do voo CS-59, estava um diplomata britânico. Por causa disso, levantou-se a hipótese de um atentado terrorista. Outra curiosidade é que a última mensagem que o piloto enviou para a central fez com que algumas pessoas acreditassem que o desaparecimento teria acontecido por causa de ações de seres extraterrestres. A última transmissão feita em código morse dizia ETA, que significa tempo de chegada estimado. Santiago 1745, Stendek Como a última palavra nunca foi explicada de forma considerada satisfatória, muitas pessoas começaram a acreditar que seria uma mensagem subliminar relacionada a seres extraterrestres. Durante quase 53 anos, a falta de informações sobre o acidente acompanhou o cotidiano dos familiares das vítimas. No entanto, em janeiro de 2000, os restos mortais e fragmentos de um avião foram achados perto do vulcão Tupangato, na Argentina. Depois das autoridades investigarem o local, foi declarado que aqueles destroços eram do voo CS-59. Com isso, iniciou-se uma longa investigação. Primeiro, essa descoberta intrigou os investigadores pelo fato do avião que estava prestes a pousar aparecer a mais de 80 km do destino final. Outro fato que os deixou intrigados foi porque a área já tinha sido investigada antes. Em seguida, foi descartada a hipótese de bombas, visto que estava a mais de 80 km do destino final. A perícia também notou que a distribuição dos destroços indicava que a aeronave teria tido um impacto direto com a montanha. Isso teria gerado uma avalanche, o que impossibilitou que as primeiras equipes de resgate encontrassem o avião. Estima-se que a neve tenha coberto os destroços do voo CS-59. Porém, devido a movimentação natural do gelo, anos depois, foi possível localizar a aeronave. Na época, autoridades competentes ligaram a causa do acidente a um fenômeno atmosférico natural e invisível, o jet stream. Apesar de ser pouco frequente, o fenômeno produz uma forte corrente de vento gerada em grandes altitudes. Além disso, em 1947, poucas aeronaves podiam sobrevoar tão alto. Por isso, acredita-se que o jet stream tenha alterado a velocidade do avião e afetado os cálculos aéreos. Os investigadores estimam que o piloto subiu mais de 24 mil pés, tentando evitar uma tempestade que afetou a cordilheira dos Andes. Por causa disso, ele foi atingido pelo jet stream, o que provocou danos à aeronave. Em seguida, quando desceu, o avião teria batido contra a montanha. Apesar de hoje em dia o mistério estar resolvido, os especialistas ainda não identificaram o que a palavra stand-back significa. Ao longo dos anos, a falta de resposta sobre esse desaparecimento assolou as famílias das vítimas. Com um verdadeiro enredo cinematográfico, este caso ainda hoje intriga estudiosos.